Jornal da Manhã. Primeira balada Eletro Rit. Primeira balada Eletro Rit. Sábado oito de agosto às vinte e duas horas. O centro de eventos Boa Aventura. Escolha da garota Eletro Rit dois mil e quinze. No comando da festa. DJ Severino e DJ Luizinho. Sorteio de CDs e brindes. Super estrutura de som e luz. Cobertura da festa com a equipe do programa Sintonia quatorze da TV Araucária. Ingressos antecipados. Boa Aventura Panificadora toda hora em Marte Supermercado. Turbo Panificadora Bom Gosto. Ibema. Armazém Luce e no sítio Posto Rio Bonito. Primeira balada Eletro Rit. 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 Rit.